Fala aí pessoal, olha a nova joia de hoje, Melitere 3.0 full, canhão, bora, testezinho nas frutas que vocês pediram, olha, balotão do nosso amigo Marco, gente boa demais, bora, estamos com o clube de tiro da mata, local seguro para fazer o videozinho, bora, balotão no coco, pista quente, é só o tirinho, bora, canhão! Ô menina, canhão, vai lá, mostra lá!